É plato envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai aí com o bambu tom-tom Vem com o bambu tom-tom Vai mexer o bambu tom-tom Vem verso o bambu tom-tom Vem é chu-bambu tom-tom Vem verso o bambu tom-tom Vai com o bambu Vem com o bambu Com bambu Que bem? Vai trinho bambu Autenticamente falando, o pirito, mas tá tipo com o lavazinho É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Voltra em meu bumbum tam 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 tá Autenticamente falando, o Pirico Mas tá tipo com o Vavazinho O Pirico Mas tá tipo com o Vavazinho